A gente não sabe se você for o tempo que eu vou fazer. Um time de tramação. A gente não sabe se você for o tempo. É uma coisa de um tempo que eu vou fazer. Eu vou fazer isso e vou fazer isso. Olha só como a gente vai pegar ela. Olha só como a gente vai pegar na... Ha, ha, ha... Não, ha, ha... Tem uma coisa que eu vou fazer. A gente vai fazer assim. Não, não, não. O que é que você vai fazer?